A espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, ou espada de Ansan, também conhecida como língua de sogra, rabo de lagarto e sanseviéria, é uma planta herbácea, de origem africana. Também é importante saber que é uma planta tóxica e que não deve ser ingerida. No que diz respeito, a luminosidade, a planta prefere sombra, mas também pode ser, cultivada em lugares, com bastante sol, a mini espada de São Jorge se dá bem, em qualquer ambiente, e não requer preocupação, com adubação, apenas solo fértil. Não que ela não goste de luz, ela gosta, mas é uma das poucas, espécies que resistem, bravamente, inclusive, a falta de luz, explicam, e nem precisa, regar muito, uma vez a cada 10 dias, durante os meses, de inverno, está ótimo, no verão, colocar água uma, vez por semana. A adubação deve, ser feita uma, vez ao ano para, reposição dos, nutrientes, inclusive, aqui vai, uma dica, para plantar espada de São Jorge, de preferência, aos adubos granulados e, principalmente, NPK 101010, deixando o substrato, úmido quando for colocá-lo na terra. Obrigado por assistir.